Pelo que eu sei da história, os meus pais biológicos sempre foram bem irresponsáveis. A minha mãe, ela me rejeitou durante toda a minha gestação e no meu nascimento também. E quando eu tinha nove meses, o meu pai decidiu me dar pra irmã dele, que morava em outro estado, porque via a rejeição da minha mãe comigo. Não me dava comida, me deixava passar as coisas, chorar, brigava, não tinha paciência. E a minha tia, ela decidiu ficar comigo e meu pai me entregou pra ela. E ela me levou, né, pra casa dela. Eu vivi com a minha tia a minha vida inteira. Ela nunca negou as minhas origens. Eu sempre chamei ela de mãe, tratei ela como mãe, mas ela nunca negou, né, de como que era a minha história. E dentro do meu coração, eu sempre tive muita vontade de ver os meus pais biológicos, porque eu nunca tive contato com eles, eu não falava, eu não conversava, eu não tinha como ter esse contato. Eu queria saber se eu tinha irmãos, eu queria conhecer os meus irmãos. E assim, na casa da minha mãe-tia, que eu vou chamar ela assim, eu tive de tudo, da melhor criação possível. Eu só tenho a agradecer a ela. Foi quando eu fiz onze anos de idade e eu bati o pé que eu queria muito passar as férias na casa dos meus pais biológicos pra conhecê-los. Minha tia, claro, permitiu. E assim, eu peguei o ônibus e fui. Quando eu cheguei lá, eu fui recebida pela minha família. Minha irmã já tinha um filho e elas todas tinham o jeito delas. E o meu pai também. Eu percebi que o meu pai, ele não era muito normal. Ele fazia umas brincadeirinhas que pra mim não era normal. E eu não gostava. Ele sempre que tinha oportunidade, queria me fazer carinho. E aí ele acabava aproveitando, passando a mão na minha colcha, nas minhas partes. Me acariciava de uma forma que assim, eu não sabia o que que era relação sexual. Mas eu já sabia o que que era o meu corpo, onde podiam pegar e onde não podiam pegar. Sabe? Então, a minha ingenuidade me fazia protegida, mas eu sabia que eu tava sendo o tempo inteiro ameaçada ali dentro. Eu tinha medo de dormir sozinha. Eu já acordei com ele do meu lado. Ele falava que eu era muito bonita. Meu corpo tava começando a mudar com 11 anos. E ele fazia comentários do tipo. Até que teve um dia que ele perguntou se eu sabia o que que era relação sexual. E eu assustei com a pergunta dele. Falei que não. E ele falou se eu queria que ele me mostrasse. E eu também falei que não. E saí dali. E aí começou. Todo dia era uma coisa diferente. Ele falando que a gente ia pra um clube. Onde tinha um parque aquático pra eu vestir o biquíni. Pra ele ver se o biquíni ia ficar bonito em mim. Sabe? E eu não. Não quero colocar. E aí ele começou a... Como eu sempre negava, sabe? Ele começou a ser mais firme comigo. Até que teve um dia que a gente tava sozinho. E ele falou assim pra mim. É... Eu não sei porque que você tá tão preocupada. E eu com aquela cara de assustada. E ele me disse. Todas as suas irmãs já estão acostumadas. Todas elas tiveram que passar por isso. Você acha mesmo que eu vou plantar uma bananeira? Pra eu não ser o primeiro a provar do cacho? E essa frase nunca saiu da minha cabeça. E eu fiquei morrendo de medo. E eu não entendi o que que tava acontecendo. Foi quando eu comecei a pesquisar na internet. Foi quando eu comecei a ver que o que ele tava fazendo não era certo. Que isso era abuso. Que isso era assédio. E a qualquer momento eu sabia que ele poderia me fazer mal. Ele poderia tentar algo a mais comigo. E eu já vivia com medo dele, né? E foi quando eu decidi pesquisar na internet. Onde tinha uma delegacia por perto. Eu fui andando até essa delegacia. Os policiais começaram a conversar comigo. Começaram a falar. Calma. Vamos tentar te ajudar. Virou um alvoroso. Eu peguei o telefone da polícia. Eu liguei pra minha mãe. Que é minha tia, na verdade. Pra pedir pra ela me buscar. Contei pra ela o que que tava acontecendo. Me levaram pra depor. Me levaram no hospital. Viram se eu ainda era virgem. Mas eu ainda era virgem. Ele não tinha feito nada comigo a mais. Além de me prejudicar psicologicamente. Foi uma história muito constrangedora. E a minha tia me trouxe de volta. Como o exame deu negativo. Ele foi solto. Mas ele tava preso. Quando me levaram pra fazer o corpo delito. Porque se o meu teste desse positivo. Que ele tivesse feito alguma coisa sexualmente comigo. Ele já ia pro presídio. Sabe? Como deu negativo. Ele foi solto. Eu nunca mais tive coragem de voltar lá no estado deles. Não tenho coragem de conversar com eles. Já não conversava com aquela mulher, né? Que me gerou. Minha mãe. Com o meu pai muito menos. Não tenho até vergonha de falar que ele é meu pai. E o pior é que eu descobri. Que uma das minhas irmãs. Um dos filhos dela. É filho do meu pai também. Ou seja. Que nojo. Entende? Ele estuprou a própria filha. E fez um filho nela. E tipo. Eu nunca entendi por que elas não denunciam. Por que elas não vão atrás. Por que elas não fazem nada. Elas ficam lá. Elas aceitam aquilo. Elas aceitam aquela vida. E isso me dói muito. Porque eu gostaria que elas fizessem diferente. Eu graças a Deus não me calei. Porque eu não fui criada dentro daquela casa. Sabe? Não fui criada com aqueles seres humanos. E quando eu olho. Eu agradeço muito. Muito mesmo. Por ter sido dada pra minha tia. E ter uma cabeça. Uma criação. Completamente diferente. E não fazer parte daquele filme de horror. Porque quando eu olho pra eles. É como se eu estivesse assistindo um filme de terror. Filme de terror mesmo. Isso é crime. Isso é errado. Isso é desleal. Isso é desumano. Isso é nojento. Eu não tenho palavras pra repudiar esse tipo de comportamento. Eu fico pensando em como esse ser humano foi criado. Que casa que ele foi criado. Que bichos que ele foi criado. Pra ter se desenvolvido com esse pensamento tão baixo. Essa frase de eu plantei a bananeira e não vou provar do primeiro cacho. É a coisa mais nojenta que um pai poderia falar pra um filho. Isso com certeza é crime. Isso com certeza tem que ser julgado. Isso tem que ser parado. E a gente tem muitas famílias. Principalmente em interiores. Onde é mais inacessível a comunicação e o acesso. Com que esses machistas acreditam que são donos das próprias filhas. E que eles que tem que agir dessa forma repudiante e invasiva. Que muitos homens fazem. Graças a Deus a internet tá expandindo a informação. A comunicação. O entendimento na cabeça dessas pessoas. Pra que elas entendam que isso é errado. Tanto pro pai entender que ele vai ser preso. Quanto pra uma filha não permitir com que isso venha a acontecer. Conseguem gritar, reagir, pedir ajuda, pedir socorro na delegacia. E sei lá, fazer alguma coisa pra não passar por esse tipo de situação. Muito triste. Muito humilhante mesmo. Eu desejo do fundo do meu coração que essas meninas que passam por essa situação. Que elas consigam a luz. Que elas consigam ajuda, entendimento e força. Essa coragem pra sair dessa situação. Parabéns pra você que denunciou. Que foi atrás da sua tia. Que correu dessa situação. Que não foi vítima desse ser humano. Graças a Deus. Gente, triste, triste. Mas ainda bem que o final dessa história dessa menina. Pelo menos foi mais feliz. Ela conseguiu sair dessa situação. Que pena que ele não foi preso, né gente? Que pena que essas irmãs não fazem nada. Mas me manda sua história. Se você já viu alguma coisa bizarra como essa. Deixe seu comentário. O que você acha dessa situação. Dessa família. Dessa criação. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.